E aí gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu vou pedir licença para vocês para fazer um vídeo prestando um tributo a um grande nadador brasileiro, mas que na minha opinião a sua notoriedade fica muito abaixo dos seus merecimentos, do brilhantismo das suas conquistas e até dos serviços que lhe presta a natação brasileira até hoje. Hoje eu gostaria de fazer um vídeo falando para vocês sobre o nadador Igor de Sousa, vamos falar um pouquinho dele. Mas antes de continuar, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, acompanha o meu trabalho, gosta do meu trabalho, dos meus vídeos, interage com a gente aqui, por favor, se inscreva no nosso canal aqui, né? Quando terminar o vídeo deixa um like aqui se você gostar, mas se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para você poder estar recebendo sempre notificações quando eu posto vídeos novos, eu tenho postado os vídeos com frequência mais ou menos de um por semana, ok? Mas vamos falar sobre o Igor de Sousa. O Igor de Sousa é um nadador de águas abertas, né? Ele é um nadador cujo principal feito está ligado também ao canal da Mancha. Eu acabei de fazer dois vídeos falando daquela tragédia da Renata Gondes. Hoje vamos fazer um vídeo sobre o canal da Mancha, a travessia, mas vamos fazer um vídeo agora para cima que é falar do Igor de Sousa. O Igor de Sousa, ele atravessou o canal da Mancha. O Igor de Sousa foi o sétimo brasileiro a atravessar o canal da Mancha. Ele, em 1996, ele fez 11 horas e 6 minutos. Esse foi o melhor tempo do ano. Ele contaria, muito tempo depois, numa entrevista, que ele tinha a ideia de estabelecer o recorde da travessia do canal, o melhor tempo para a travessia do canal. Ele fez o melhor tempo daquele ano. Ele não conseguiu estabelecer o novo recorde, mas fez o melhor tempo do ano. Agora, gente, no ano seguinte, que ele atravessou o canal da Mancha, portanto, em 1997, ele voltou lá e ele fez uma coisa, ó. Ele atravessou de novo o canal da Mancha, em ida e volta. Não, vocês não ouviram mal. Ele fez ida e volta no canal da Mancha. Ele bateu e voltou. Bom, ele fez 9 horas e 31 minutos na ida e 9 horas e 2 minutos na volta. Portanto, ele fez 18 horas e 33 minutos. Gostaram? Se atravessar o canal já é o Everest das travessias, esse Igor de Sousa fez isso. Bom, ele está no Hall da Fama Internacional da Natação Mundial, junto com Maria Lenk, junto com Amílio Couto, que foi o primeiro brasileiro que atravessou o canal da Mancha, junto com o nosso Gustavo Borges. Ele é um brasileiro que está lá. Como eu disse naquele vídeo sobre o Hall da Fama, onde eu começo perguntando quem é Greg Luganes, vocês estão lá falando sobre a importância do Hall da Fama. Igor de Sousa está lá. Eu vou deixar aqui nas informações desse vídeo um texto que eu peguei de dois sites, um deles uma entrevista, onde ele conta as coisas. E ele conta que a ida dele para Águas Abertas foi interessante. Ele era um nadador de fundo, de piscina. Ele era nadador de 1.500 metros. Até hoje, as provas de Águas Abertas são usadas para muitos nadadores de fundo, em piscina, como treinamento. Então, toda prova de Água Abertas que você vai lá, tem especialista em Água Abertas, mas tem nadador de piscina, fundista, que usa aquelas provas para treinar. O Igor de Sousa era um deles. E ele começou a perceber que, assim, quando ele disputava a prova de piscina, em 1.500, ele era um dos melhores do Brasil, mas internacionalmente ele era, ele se dizia, mero coadjuvante. E nas provas de Águas Abertas, não. Mesmo em provas de bom nível técnico, ele ficava entre os melhores. Tanto é que, quando ele foi convidado para fazer uma das provas do Circuito Internacional, ele conta que a primeira vez que ele viajou para fora, que ele disputou uma prova de Águas Abertas do Circuito Internacional, ele terminou em quarto lugar. Então ele falou, pô, o que eu estou fazendo lá na piscina? O meu lugar é aqui. Importante que não só os profissionais, como eu já fiz vídeo, mas que os atletas também saibam observar, saibam escolher o seu lugar certo, né? E foi isso que ele fez. Então ele foi para Águas Abertas, ele ganhou três vezes a volta da ilha de Manhattan. Eu vou deixar tudo nesse texto, o texto é longo, mas ele foi para essas provas de Águas Abertas por conta disso. E aí foi se desenvolver, foi se desenvolver, e quem está em Águas Abertas, que é um especialista em Águas Abertas, a perspectiva do Canal da Mancha surge meio que naturalmente, né? Surge aqui espontaneamente, porque é a conquista máxima. Tem aquele circuito, né, Seven Ocean, que eu já fiz vídeo também a respeito dele, mas as outras provas têm muito menos notoriedade. A prova que tem mais notoriedade é a travessia do Canal da Mancha. Foi aí que ele começou a se preparar para fazer essa travessia, e ele fez essa travessia, primeira vez só de ida, em 96, e depois ele fez em ida e volta. Um feito extraordinário. Ele não é o único que fez isso. Eu não consegui achar essas referências, ainda vou achar. Mas tem alguns outros nadadores até hoje que já fizeram o Canal da Mancha, ida e volta, mas é um grupo seletíssimo. Quem atravessa o canal já é um grupo seleto. Travessar e ir de volta é um grupo seletíssimo, seletíssimo. Agora, uma coisa interessante é que o Igor de Souza, assim como tem outros nadadores também, ele se apaixonou. Ele se apaixonou pelo canal, e já há 20 anos ele prepara e leva nadadores para atravessar o Canal da Mancha. Eu não tive condições de saber exatamente quem é, mas eu acho que não tem só brasileiro nessa história, não. Tem brasileiros e deve ter estrangeiros também. Então, o Igor de Souza, eu estou fazendo aqui o tributo, o tributo é a principal razão de eu estar fazendo esse vídeo para ele, para que vocês conheçam ele, quem já conhece, não esqueça dele. Mas eu estou fazendo esse vídeo aqui para dizer, daquele meu vídeo anterior, quando eu falei do gerenciamento dos riscos numa aventura esportiva, como a Travessia do Canal da Mancha, o Igor de Souza faz isso. O Igor de Souza, ele é um manager que leva nadadores para lá para fazer a travessia. Ele já faz isso. O Brasil tem um dos melhores managers para a travessia do Canal da Mancha do mundo. Você vê? Então, eu acho que, por tudo isso, pelos seus feitos esportivos brilhantes, brilhantes, mas ele, gente, ele conta no treinamento, eu vou deixar aqui, ele fazia um treinamento, para vocês terem uma ideia, ele fez duas ou três vezes o seguinte treinamento, nadar 24 horas. Ele caia na água e nadava 24 horas. Olha, se não fosse uma reportagem de um site confiável, eu ia desconfiar disso, mas ele fez isso e não foi uma vez não, ele fez mais de uma vez para fazer o treinamento adequado. Porque o Igor de Souza, ele conta nessa entrevista, ele descobriu uma coisa interessante, ele falou, a travessia só de ida, apesar dos 30 e tantos quilômetros, e das 10, 11 horas de travessia, mas ela depende de certa dose de sorte, porque como eu disse no vídeo, das lições da Renata Gondi, tem variáveis lá que você não controla, não controla, então você tem que ter um pouco de sorte, com as correntezas, com o tempo, com a temperatura da água, com o tráfego de navios, aquela coisa toda. E ele descobriu, ele estava conversando, ele foi conversando com as pessoas, ele descobriu que quanto mais longa é a prova, menor a influência desses componentes não controláveis. Então ele falou, vai, então eu vou fazer o seguinte, então eu vou fazer ida e volta. esse foi o raciocínio dele. Seja como for, um atleta, um atleta que a gente não pode esquecer, feitos brilhantes, e presta esse serviço até hoje, ele ajuda na preparação, e ele leva para lá, ele vai todo ano para o canal, agora está essa pandemia toda, mas todo ano ele vai lá, e leva o pessoal para o canal da mancha, para fazer a travessia, com certeza ele gerencia os riscos lá, ele é o manager, aquela figura que eu falei que tem que ficar claro, com uma baita experiência, uma bagagem internacional inquestionável, é o que eu disse, provavelmente ele é um dos melhores managers para a travessia do canal da mancha do mundo, nossa, é brasileiro, é brazuca, está vendo? Então é isso, eu vou deixar esse texto aqui, e tenho vontade até de colocar na nossa comunidade também, naquela intranet que a gente tem aqui para colocar, eu vou colocar o texto dele também, porque eu quero colocar uma foto, para vocês conhecerem o visual dele também, conhecer não só a história dele, eu vou colocar lá também, para que as pessoas tenham chance, eu acho que o Igor de Souza precisa dessa divulgação, não que ele precise, a memória dele, o brilhantismo dele, exige esse tipo de coisa, nós não podemos nos esquecer, temos que mudar essa coisa, de que o brasileiro tem memória fraca, e eu quero dar a minha contribuição para isso, tá bom? Então tá gente, se vocês gostaram, era isso, só queria dar esse toque, se vocês gostaram, como eu já pedi, deixa um like aqui, e se inscreva no canal, divulgue o nosso canal, e mande as suas dúvidas, mande as suas sugestões, para cá, você já tinha ouvido falar, no Igor de Souza, já tinha lido dessas façanhas dele, eu tenho uma lista, eu vou pôr na comunidade também, eu já pus uma vez, vou ter uma lista completa, de todos os brasileiros, que atravessaram o canal da Mancha, ele está lá, ele está lá, tá bom? Por hoje era isso gente, tchau!